Boa noite, boa noite A polícia tá atrás de uma quadrilha que roubou 2 milhões de reais de um carro forte Isso, Josefa, olha só, o assalto lembrou cenas de filme de ação Com direito a dinamite e uma metralhadora capaz de derrubar um avião O bonde partiu, pesadão, só moleque brabo pra fazer missão Veio o toque do chefão, tipo filme de ação Dinamite é maçarico, de ponto 50 ao estraga bonito Passa o malote que nós quer roubar, hoje o bonde fica rico Planejamento impecável, nossa quadrilha tá forte e pesado Acompanhado com carro brindado, é nós que tá o crime organizado Hoje não tem bonde, tu correr, deita no chão senão tu vai morrer Ódio na veia, fuzil tem no letro, Frank vai pegar você Pra pista, o bonde vai partir, porta preta vai cair, vai cair A inteligência, nós explode tudo, 5-7 boladão, tá roubando tudo O buraco aberto por um dos tiros nesta parede dá uma ideia do poder de fogo da quadrilha Segundo a polícia, além de fuzis e explosivos, os assaltantes também estavam com uma metralhadora antiaérea Usada para derrubar aviões Saúl na rede nacional, polícia se assusta com o nosso senal Formamos a gangue dos assaltantes, cortando o traçante no parafalo Então pode vir que o escuzil pega fogo, ele está ciente, só menor doido Essa é a quadrilha do poucos e louco, firma é milionário, é só calibre grosso E no final teve perseguição, só dedo nervoso, só rajadão Quem manda na selva é o leão, sorrindo à toa, malote na mão O medo não vence a sabedoria, cê para na frente, nós passa por cima O que nós gastamos no dia a dia, é o fruto da nossa correria Pra pista, o bonde vai partir, bota preta vai cair, vai cair na inteligência Nós explode tudo, um 5-7 boladão, tá roubando Pra pista, o bonde vai partir, bota preta vai cair, vai cair na inteligência Nós explode tudo, 5-7 boladão, tá roubando tudo O bonde partiu, pesadão, só moleque bravo pra fazer missão Foi um toque do chafão, tipo filme de ação Dinamite, raça-lipo, 5.50, o estraga bonito Passa uma lógica e nós quer roubar, hoje o bonde fica rico Planejamento impecável, mapa do crime foi analisado A ação vai ser feita de carro blindado, é o comando, o crime é organizado Hoje não tem pra onde tu correr, deita no chão senão tu vai morrer Ódio na veia, fuzil de luneta franca e vai pegar você Pra pista, o bonde vai partir, bota preta vai cair, vai cair na inteligência Nós explode tudo, 5-7 boladão, tá roubando Saúl na rede nacional, polícia se assusta com o nosso senal Fumando a gangue, diz assaltante por dano traçante no parafalo Então pode vir dos fússil, pega fogo, ele está ciente Só menor doido, essa é quadrilha do pouco, se louco Filma milionário é só cala e bigou E no final teve perseguição, só dedo nervoso, só rajadão Quem manda na selva é o leão, sorrindo à toa, malote na mão O medo não vence a sabedoria, separa na frente, nós passa por cima O que nós gasta no dia a dia, é o fruto da nossa correria Pra pista, o bonde vai partir, o bonde vai partir Bota preta vai cair, vai cair na inteligência Nós explode tudo, 5-7 boladão, tá roubando Já dormi não, já dormi não, já dormi não, malote na mão Tudo foi tão bem planejado, que neste ponto da estrada onde o crime aconteceu Não há sinal de celular Para a polícia, o carro forte deveria ter feito outro caminho